Trago guardado Muita lembrança daquele tempo Da minha infância Do pé da terra e dos cabezais Da cantina e da relva, rasteira, da fonte, a palmeira e dos pinheirais Penamente o riacho, a cascata, o luar, guarda e prata Não esqueço de amar, tudo é saudade Recordação Que fica na alma Do coração Uma só vez que nós fomos criança E hoje a distância nos faz recordar Os amiguinhos também Nossos pais que não voltam jamais Sempre vamos lembrar Música Música Tudo é saudade Recordação Que fica na alma Do coração Uma só vez que nós fomos criança E hoje a distância nos faz recordar Os amiguinhos também Nossos pais que não voltam jamais Sempre vamos lembrar Música 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 Música